Fala pessoal, altarelojariaoficial.com.br Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve e ativa o sininho para ficar por dentro das novidades em primeira mão, tá bom? Hoje eu vou estar mostrando esse bonitão aqui para vocês, é o Oriente Referência MBSSA029 Ele é analógico, digital, tem cronômetro, tem alarme e inúmeras outras funções, tá? Esse aqui é um relógio de aproximadamente 8 anos de uso, ou um pouco mais, entre 8 e 10 anos de uso, tá? Esse modelo estava um pouco judiado, estava com o vidro totalmente riscado e aqui também bastante riscado Esse aqui é o resultado final que a gente obteve na restauração desse produto A gente fez o polimento, mantendo as mesmas características de fábrica, ou seja, escovado e polido aqui, ó A gente faz esse procedimento, a gente conseguiu tirar todos os riscos do vidro, tá? E a gente trocou a pilha e agora eu vou estar mostrando aqui para vocês como alinhar e como ajustar a hora desse relógio Tanto do digital quanto do analógico Tem muita gente que fica um pouco confuso, né? Que é uma função um pouquinho demorada para se fazer os procedimentos Mas fica comigo até o final aí, quem tem esse relógio em específico vai ajudar bastante aí você entender as funções dele, tá? No próximo vídeo também eu vou fazer o resultado final desse aqui, ó Esse aqui também é um relógio completo da Brighton, modelo Avenger Sea Wolf Modelo muito bacana, cronometer Vou estar falando também sobre essa função cronometer Por que vem escrita a palavra em cronometer em determinados modelos Tanto da Brighton quanto da Rolex e assim vai, tá? O pessoal que acompanha o nosso trabalho sabe que a gente só publica e posta conteúdo sobre produtos autênticos genuínos, tá? A gente não publica nada de conteúdo ou produto Ou fala a respeito de produto falsificado aqui no canal, tá bom? A gente sempre dá dicas para você que de fato quer comprar um produto original Esteja ciente como é um produto original e as características do produto original, tá bom? Então bora lá, vou ensinar aqui para vocês como ajustar a hora desse relógio Então aqui, ó, ele tem quatro botões Ele tem o botão A, no caso esse aqui eu vou chamar o botão M Botão A, botão B, botão C Então ele tem quatro botões Cada botão tem a sua função Esse botão aqui, quando você pressiona ele Ele vai mudar esse ponteiro aqui, ó Tá vendo? E cada um, aqui no caso seria o alarme 1, tá vendo? Alarme 2, alarme 3 Então quando eu for pressionando esse botão Ele vai mostrando as funções ali no digital, tá? Então para esse vídeo não ficar tão longo Eu vou ensinar você nesse vídeo como ajustar a hora do digital E alinhar ela com a hora do analógio Então a gente vai lá para a função Time Eu vou resetar ele a configuração de fábrica, tá pessoal? Vou estar ensinando você a fazer esse procedimento aí Então se você gosta desse tipo de assunto, fica comigo até o final, tá? Ó, pressionar mais um Aí ele foi para a Time, tá bom? Então aqui pessoal, eu já vou estar na função de ajuste Tanto dos ponteiros de hora, no analógico Quanto na função digital, tá? Como que eu faço para entrar na configuração de resetar o relógio A configuração original de fábrica Eu vou puxar aqui no segundo estágio Esse aqui é o botão M Eu vou puxar ele no segundo estágio, tá vendo? Aí ali o digital começa a piscar Agora eu vou pressionar ao mesmo tempo Botão A, B e C, tá? Então você pega o seu dedo aqui Vai pressionar todos ao mesmo tempo por dois segundos Fica tudo branco Depois de dois segundos você solta Tá? Aí ele fica com todos os números aqui No display do relógio Aí agora a gente vai apertar o botão B Que é esse aqui, ó Para a gente entrar na função de ajuste Primeiramente a gente vai alinhar o UTC, né? O UTC, para quem não sabe É o tempo coordenado, né? É a hora de referência para os outros fusos, tá? Então o UTC a gente tem que sempre colocar no 24 horas Então aqui, primeiramente Como eu apertei o B aqui Eu vou começar a ajustar ele aqui, ó Tem que deixar ali no 24 horas, tá vendo? Vou até girar, ó Ali o UTC no analógico ele tem que ficar 24 horas Então primeiramente a gente começa alinhando o UTC Para depois a gente ajustar o digital Todos os ponteiros aqui tem que estar no 24 horas Tanto do UTC quanto do analógico do relógio Quanto o indicador 24 horas no mostrador parcial ali das notas, tá? Então fica aí comigo que eu vou ensinar todo o passo a passo Então pressionei aqui o botão A e estou segurando até chegar lá no 24 horas, tá? Quando estiver chegando perto, para você não passar Você tira o dedo e você pode ir pressionando devagar Ó, tirei o dedo Agora eu vou pressionando devagar, ó Pressionando o A devagar Beleza? Então ali eu já alinhei o UTC Quando eu pressionar o B novamente ele vai mudar a função aqui no digital, ó Agora eu vou ajustar a hora, tá? Então quando eu apertar o A aqui Vou jogar lá para o 24 horas também, ó Note pessoal O que que acontece? Tá vendo que quando eu apertando o A aqui Esse ponteiro do indicador 24 horas está se movimentando Tanto o ponteiro aqui do analógico quanto do indicador 24 horas Tem que alinhar lá no 24 horas Porque tem gente que alinha errado Só alinha esse ponteiro aqui e deixa o outro desalinhado, ó Então quando chegar lá agora Que vai ser a posição correta, ó Ó, chegando próximo do 24 horas Esse horário aqui que eu falei no vídeo está um pouco escuro Aqui no local que eu estou, né? Beleza? Alinhei aqui no 24 horas E aqui também está alinhado no 24 horas E agora eu vou apertar o botão aqui novamente Que é o botão B E eu vou alinhar conforme ele no digital os minutos Também vou deixar lá no 24 horas Feito isso A gente alinhou o UTC A gente vai voltar a coroa A posição 0 Ele vai... Tá vendo? Então a gente alinhou o UTC Agora, pessoal Pra gente ajustar A hora No caso do Brasil A gente tem que colocar aqui no Rio, tá? Como que você faz isso? Aqui você vai pressionar, ó Tá vendo ali o nome do país? Ó, aqui a gente já chegou no Rio Então aqui você vai pra frente E aqui você volta, tá? Ó Aqui está o UTC Se eu apertar duas vezes aqui Eu estou voltando, ó Voltei um Voltei dois Aqui está no horário do Rio, tá vendo? Quando eu quiser ajustar A hora do Rio agora A gente vai ajustar conforme O horário local, né? Então eu vou puxar aqui novamente Pra ativar a função aqui do digital, ó Porque a gente está no Rio Tá vendo? Aí ele começa a piscar Quando eu pressiono o botão A Ele me dá a função pra me Ajustar o segundo Se eu apertar o botão C Eu 0 o segundo, tá? E aqui eu vou ajustar de acordo com Com o meu relógio, ó Então aqui ele vai estar Vamos pôr aqui 5 e 54, tá? 5 e 54 da tarde Então vai ser 17 e 54 Então aqui eu 0 Aqui eu pressiono o A novamente Ele vai me dar a opção Pra ajustar o minuto Aí como é 54 Eu vou ajustar lá até no 54 Tá vendo? Aí vai andando de acordo 53 e 54 Isso aí, ó 54, beleza? E aí quando eu pressionar aqui O botão A novamente Eu vou ajustar a hora Que vai ser 16 17 horas, né? Como ele está ali Não está na opção 24 horas Depois Ó, tá AM lá Então aqui eu tenho que colocar 17 horas Pressionando O botão C 1, 2, 3, 4, 5 Então tá certo 17 horas Aí quando eu pressionar aqui Novamente, ó Vai me dar a opção de eu colocar O 24 horas Aí eu vou deixar no 24 horas Feito isso, pessoal Quando eu voltar aqui Vai estar tudo alinhado 5 horas e 55 minutos E 20 segundos Tá? Beleza? Aí eu volto aqui A posição 0 Né? Agora pra alinhar Eu vou ter que Pra alinhar o ponteiro aqui Do UTC com o digital Eu vou pressionar aqui, ó Vou achar lá O país do Brasil, né? No caso, o Rio de Janeiro Opa Erre o que não chega E a luz está aqui Chegou Então aqui é 5,56 Tá vendo? Então aqui eu alinhei O digital Com o analógico Beleza, pessoal? O vídeo aí ficou um pouquinho longo Porque Aqui no lugar Que eu estou Tá meio escuro Por isso que aí Dei uma rateada aí no final Tá bom? Mas é isso aí Espero que vocês tenham entendido Aqui eu ajustei o digital De acordo Com o UTC E o analógico Aqui do relógio Beleza? Então se inscreve no canal Ative o sininho Pra ficar por dentro das duvidades Obrigado a todos Que acompanham o nosso trabalho E até a próxima E aí